Em poucos segundos vai evoluir, temos apenas mais 24 segundos de evolução e eu preciso apresentar esse vídeo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rubinho e estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje nós temos mais um vídeo de um bloco com golems Vocês podem ver aqui atrás que a gente tem os dois golems mais fortes de todos, praticamente os mais fortes Temos aqui alguns outros e vamos lá, 3, 2, 1, evolução agora galera É isso galera, temos aqui mais uma evolução e basicamente eu quero saber qual que é essa evolução aqui Vamos lá, clique para abrir as configurações, espera aí, dá para a gente selecionar a linguagem? Ah não, não, não dá não, vamos lá, é isso aí galera, estamos aqui com mais uma nova fase e mais ou menos isso Bem da hora né, eu gostei muito de estar evoluindo e agora a gente tem o que aqui? Bloco de quartzo, temos esmeralda, olha como está muito AP, está subindo bastante A nossa ilha está ficando bem legal e agora vocês estão ouvindo que a gente tem aqui alguma coisa a fazer um barulho infinito né Galera, eu não acredito, a gente tem finalmente isso, temos mel Temos mel, isso aqui também é uma colmeia de abelha, olha isso, temos muito mel, diamantes exatamente E hoje eu quero mostrar para vocês aqui coisas legais que a gente vai fazer galera Por exemplo, vamos mostrar aqui já a nossa máquina de pedras infinitas Ó, é essa daqui, essa é a nossa máquina de pedras infinitas Deixa eu só tirar o som aqui, porque esse som é muito chato Mas a gente vai quebrando aqui basicamente, eu quebro aqui e ele vai recolocando as pedras, está vendo? Ó, olha aqui o AP, olha aqui o AP isso aqui Temos a nossa máquina de geração infinita de pedras E agora dá para a gente conseguir fazer as nossas ilhas tranquilamente Galera, por quê? Como funciona essa máquina aqui? Bem simples, a gente tem aqui o nosso gerador de pedra do último vídeo aí Eu coloquei alguns pistões aqui ó, que vão empurrando sem parar E aí ele vai completando, está vendo? Agora ele vai completar aqui ó, essa parte Tipo, ali no fundo ele vem, completa aqui Aí agora ele vai começar a empurrar as pedras dali ó, lá daquela pontinha lá Que vai aparecendo, para cá E assim a gente tem pedras infinitas Meu objetivo é fazer com que isso venha até aqui Aqui vai ser meio que a nossa parte de máquinas, né, de maquinário aqui Eu vou fazer essa máquina, tem algumas outras máquinas para fazer também E vai ser bem da hora, galera Vamos que vamos, então não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no meu canal, ativar o sininho E compartilhar com os amigos esse vídeo, que vai ser bem épico Vamos aumentar aqui o volume de novo E vamos que vamos E hoje eu quero fazer o quê, galera? Eu quero começar a encantar meus itens, né, exatamente Mas para encantar esses itens aí, vai ter um problema A gente precisa de muito livro, muita vaca E eu só tenho uma vaquinha aqui na nossa ilha, galera Temos apenas uma vaquinha aqui na nossa ilha E esse é um problema demais Eu preciso continuar cavando aqui Para a gente conseguir basicamente Os itens simples para isso A gente precisa conseguir mais uma vaca Evoluir ela, então a gente precisa de uma fazenda, né? Para ter uma fazenda não vai ser nada fácil E vamos que vamos Ó, eu vou continuar aqui quebrando mais coisas E eu já mostro para vocês os materiais que a gente vai usar Galera, acabei de quebrar um bloco aqui Um bloco de terra que veio na minha mão E spawnou um monte de mobs Eu levei até um susto aqui, sério Spawnou dois cavalos Spawnou dois porquinhos Duas ovelhas Dois cavalos Duas vacas Duas galinhas Inclusive fica a Delta Galinha Tá, eu não sei onde elas estão Mas, pelo menos agora a gente tem aqui Uma esperança, galera Temos a esperança de conseguir Finalmente As vaquinhas Eu estou aqui durante muito tempo E finalmente eu consegui aqui Uma vaquinha E a outra nossa tá aqui, ó Então vamos chamar ela Vem cá vaquinha Vem cá outra vaquinha também Vem cá, vem cá, vem cá E agora a gente pode ter Vaquinhas infinitas E ovelhas também E logo logo A nossa fazendinha sai Galera Eu basicamente fiz o que? Fiquei aqui Colocando esses blocos Quebrei bastante blocos Inclusive, ó 4.089 blocos quebrados já Coloquei também aqui Quebrei muitos blocos A gente já evoluiu Vocês viram aí E ó Eu tô sentindo que logo logo Vai vir uma coisa ruim aqui, hein? Tô sentindo isso Mas A gente basicamente tem agora Os itens, né? Os blocos aqui De quartzo Pra gente começar a fazer A nossa casa, galera Basicamente a gente vai fazer A nossa casona ali Ah, eu também quero mostrar pra vocês Vocês vão falar Viu como você encantou Aqui Uma mesa de encantamento Eu encantei aqui os nossos itens E Nossos itens não Só a picareta com eficiência 2 Porque a gente não tem o livro, né? E Que isso? Um cavalo esqueleto Tá, isso é bem doido Bem doido, bem doido Vamos começar agora A pegar aqui, ó Nossa, veio um negócio ruim aqui, hein? Veio um negócio ruim Vamos continuar quebrando aqui E evoluindo Eu quero fazer um golem aqui hoje com vocês Que vai ser Basicamente um golem Bem legal E um golem muito Estranho, galera É um golem bem estranho É um golem bem diferente Só que vai ser esse aqui, ó O golem de mel Cadê ele? O golem de mel Onde você está? Aqui Roney golem A gente tem o Roney golem E a gente tem também Esse outro golem aqui, ó Deixa eu ver Cadê ele? Tem o Roney golem E tem o Roney combi golem Que ele é muito forte Então, a gente vai precisar Desses quatro bloquinhos aqui Que a gente tem E também vamos precisar Da abóbora, né? Vamos ver onde está Nossa abóbora zona aqui Temos uma abóbora aqui Temos aqui Os papeizinhos Que a gente precisa Que estão desse lado Deixa eu dar uma olhadinha Aí E tranquilo, galera Vamos que vamos fazer Nosso golem aqui De mel Que vai ser um golem Exatamente forte, galera Extremamente forte Olha Ele é um golem de mel Então, basicamente Ele vai spawnar abelhas Quando atacar, galera Temos aqui O nosso golemzão de mel Vamos fazer do outro também Do outro tipo de mel Que é esse Roney block aqui Dá pra gente fazer isso, né? Que vai ser bem interessante Deixa eu ver onde está Aqui em cima Aí a gente só tem Mais dois aqui Só tem mais um, né? Então Não vai dar pra gente fazer ele por agora E eu vou deixar aqui Já guardado, então Esses negocinhos aqui De mel Vamos deixar guardado aqui Isso E a gente tem muita coisa Pra gente resolver também Olha o tanto de minério Que eu tenho aqui, galera Bastante coisa, né? Preciso arrumar aqui Essas forna Esses minérios aí Colocar alguns nas fornalhas Também e tal E aqui eu estou esquentando pedra Deixa eu ver Tá, tá ok Temos muita pedra Temos isso Aqui está a nossa máquina, né? Que agora a gente consegue Quebrar mais rápido, ó Olha isso que legal Se eu ficar aqui na frente, ó Quebrando assim, ó A gente consegue Muita pedra rápida Então a gente vai quebrando De um lado Aí a gente vem Descendo de novo Tipo Dá pra gente pegar Muita pedra Praticamente um packzão aqui De pedra, né? Só quebrando desse jeito E aí ajuda demais, ó Só de agora quebrar Eu já peguei 28 Ou seja Dá pra pegar tipo uns Dois packs e meio Três packs por aí Aqui vai ser o projeto Da nossa casa Vamos construir nossa casa aqui Vai ficar bonitona E agora a gente tem E agora a gente tem as vaquinhas, né, galera? Eu preciso basicamente Começar a fazer O nosso Nossa parte aqui De animais, galera Começar a colocar Os nossos animaizinhos Pra progredir, né? Pra produzir aqui E isso vai ajudar Muito a gente Deixa eu ver se essa vaquinha aqui Quer Não, ela não quer Ah, não Ô, cavalão Cavalão, por que que você comeu o negócio, cavalo? Por que que você fez isso, cara? Não acredito O cavalo acabou comendo Deixa eu ver Tem uma vaquinha aqui, ó Será que ela vai querer? Essa daqui Não, elas não querem ainda Que elas acabaram de tiver Aqui a turiquita E agora A gente vai basicamente Começar aqui A nossa casa No próximo episódio Então Acompanha aí O próximo episódio vai ser bem da hora Eu tenho certeza Vai ter muita evolução Vamos continuar quebrando aqui Mais um pouco de blocos, ó E, ó É o seguinte Pra você Poder interagir agora com a série Vai ter aí, ó O meu Instagram aqui em cima Vai acompanhando lá Que tá bem da hora Lá vai ter muita coisa legal E Temos agora Phantoms Um problema dos grandes Temos os Phantoms Vamos tentar acertar eles, ó Só aqui, ó Pum Será que eu acerto? Nossa Mitei, galera Mitei Foi só uma no Fantão ali Então Vamos guardar aqui, ó Isso E pegar o Phantom Marmor E agora eu preciso encontrar minha cama Tá, tá bem aqui no canto Tá bem aqui no canto É o seguinte Vamos jogar aqui É, deixa eu ver Vou jogar essa pedra feia aqui fora Joga isso aqui Sai daí, villager Pega isso aqui, ó E tomara que ninguém bata em mim Vamos colocar nossa cama Hoje aqui na frente E dormir, galera Vamos que vamos Que agora a doideira começou E olha só Se você gostou desse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo Se inscrever no meu canal Ativar o sininho E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Porque isso aqui Tá bem da hora Essa série tá bem legal Vai ter todos os episódios aí Da nossa série Um bloco com golems Pra vocês assistirem Tem episódios muito legais Esse aqui foi um deles O último também foi bem bacana Que a gente fez golems Ultra fortes E é mais ou menos isso Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau